No vídeo de hoje você vai conhecer um passeio imperdível, um roteiro imperdível, lugares que você não pode deixar de ir toda vez que chegar em Macapá. Saiba o que fazer na capital do estado do Amapá. Bom, eu peço que você se inscreva no canal, não custa nada, você não paga nada. Depois de inscrever-se, você vai até o sininho, aperte lá para receber as nossas atualizações. Macapá é conhecida como a capital do meio do mundo. É o único estado brasileiro onde passa a linha do Equador. Segundo o IBGE, Macapá tem uma população estimada, em 2017, de 474.706 habitantes. Na Amazônia, é a terceira maior aglomeração urbana. No estado do Amapá, são 560 mil habitantes. Um detalhe importante é que 60% da população está na capital. E um detalhe curioso, o nome Macapá é oriundo da língua tupi, que significa lugar de muitas bacabas, que é uma palmeira nativa da região. Mas quem vai nos guiar por um passeio de dois dias é a secretária de turismo, Júlia Pereira. Afinal, o que é bom para conhecer em Macapá? Programação imperdível para o turista que chegar a Macapá. Primeiro que ele vai estar chegando na única capital banhada pelo rio Amazonas, o maior rio do mundo. Então, nós já começamos a fazer a diferença por aí. Depois ele tem que conhecer o Marco Zero do Equador, porque nós também somos uma capital cortada pela linha do Equador. Pode fazer a brincadeira de estar nos dois hemisférios ao mesmo tempo. Pode fazer a brincadeira de equilibrar o ovo, que eu não recomendo, que geralmente não dá muito certo, mas tem muito turista aqui. Você tem que comer um camarão no bafo, na orla da fazendinha. Eu gosto de tomar como uma gelada, você come como você quiser. Tem que provar o filhote com açaí na orla da cidade. Tem que conhecer a Fortaleza de São José, que é majestosa pela sua imponência. É a maior construção portuguesa fora de Portugal. Então, assim, é uma das oito maravilhas do mundo. Você precisa conhecer, precisa passar por lá. Temos o Museu Sakaka, que é como se fosse uma miniatura da nossa floresta. Você vai lá, você vai ver a estátua lá do Sakaka, que foi um grande especialista em ervas medicinais, que lá no Parque Zoolotânico também tem a trilha construída pelo Sakaka. Você pode fazer um passeio de stand-up paddle no Rio Amazonas, você pode fazer uma trilha ecológica na APA da Fazendinha ou no Curiaú. São muitos programas que você, turista, não pode perder ao chegar em Macapá. Como dissemos, esse roteiro foi sugerido para dois dias de passeios. Mas há muito mais do que conhecer em Macapá, onde a cultura do povo local é forte e mantém os laços com o passado. A gastronomia é algo que chama a atenção e os recursos naturais fazem a diferença. Tudo isso você vai acompanhar nos próximos episódios dessa série destacando Macapá, a capital do estado do Amapá. No próximo episódio, a Fortaleza de São José de Macapá. No próximo episódio, a Fortaleza de São José de Macapá. No próximo episódio, a Fortaleza de São José de Macapá.